Né olha é uma olhada de amor quando você tá liderando o perdão você tá sendo abençoado por Deus e as benças de Deus tá sendo liberado de Deus O que adora você ver amanhã esse amor é porque é que não vinha com adoração Aleluia Aleluia Ele vai glória a Deus Chegou essa vida é um filho é de uma verdadeira anoração Hoje evito os que me empalagras Não podem me explicar E levam para as minhas intercessões Enquanto os meus joelhos Em meio às tribulações Eu ouvi o gerido do meu coração Jesus, a Ti convenço Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença No meu ser O eterno deve em ti Ser um maluco tão carente Estou de novo aqui E quero Teu poder Ainda bem Pra seguir Jesus Eu venho a explorar Eu venho a explorar E nós lembrursos Eu venho a explorar E você venho a explorar Eu venho a explorar O que mais quer dizer que a sua mãe se tornou a ser o meu pai? Que as minhas mãos venham em planar Como se não quer com as mãos neste lugar? O que mais quer dizer que a sua mãe se tornou a ser o meu pai? Que a sua mãe se tornou a ser o meu pai? Com pub, com pub... Com pub, com pub, com pub... E você tem quegrado na verdade Que as minhas mãos venham na pele E você vai abençoar Eu sou aquele que te derrubou Oh Jesus, a ti confesso Tanta cara me vê Sem sentir a tua presença Eu sei Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus Levante, sempre madurar Tarente, estou de novo a mim E quero te ver Ainda não é Ainda não é Jesus, eu venha a me chorar E eu venha a me chorar E eu vou te salvar E eu sou o meu Deus E eu sou o meu Deus E eu venha a me chorar E eu venha a me chorar E eu vou te amar E com os teus olhos vêm morar Como se não que tu estás queres te ligar Hoje eu vou deixar pra minha boa noite Ainda que Jesus tenha que chorar E te servirei por mim comigo E me festarás Sofrer contigo é me recordo que queres te ligar Hoje eu vou morrer Hoje às vezes não consigo nem falar Boas págrimas, meus olhos vêm morar Como se não que tu estás queres te ligar Amém.